Fala aí pessoal tudo bem? Bom dia para sua casa, para sua família, começando mais um vídeo aqui no canal, hoje indo para... Maraú! Maraú! Estamos na Bahia, saímos lá de Prado com o Muruxatiba, pegamos a 101 e estamos indo para Maraú, península de Maraú, só que a gente foi pelo GPS, seguindo pelo GPS, pegamos a 101 e saímos nessa estrada aqui, que é a 030, mas ela não é asfaltada. Eu não sei se a gente errou de estrada, se era essa mesmo, eu sei que rapaz, a estradinha é bem difícil de passar, bem espuracada. É, então a gente já está nela há alguns quilômetros, a gente não sabia que não era asfaltada, inclusive fiquei surpresa quando de repente acabou o asfalto e entrou a terra, apareceu uma placa, tinha uma plaquinha assim, estamos em obra, aí eu pensei, ah vai ser só uns trechinhos, né? Vai ser só um trechinho curto de terra, depois a gente volta para o asfalto, só que não voltamos até agora. O visual da estrada é muito bonito, né? Tudo perretinho, volta, é legal, só que assim, realmente não é um tipo de estrada que a gente gosta de passar. É, maltrata bastante a pombinha, sabe? A gente fica com dó. E o problema também é o seguinte, porque como para voltar agora, a gente não sabe se a outra estrada é melhor, então vamos lá, menina. Tem uma estrada que vai até Itacaré, e quando está quase chegando em Itacaré, muda de pista também para ir para Maraú. Só que eu também não sei se é assim ou se é asfaltada, a gente teria que dar uma volta bem grande para passar por ela, a gente decidiu vir por aqui mesmo, né? Tem umas casinhas aqui, ali parece uma igreja, tipo uma igrejinha, lá a gente vê uma montanha, rapaz, aquilo lá é mata nativa, né? Tem uma mata fechada, né? É floresta mesmo. É floresta. Ó, o pessoal passa de montanha aqui, passa de passa lá. Ó, o pessoal passa de uma mata fechada, né? Ó, o pessoal passa de uma mata fechada, tá bom? É uma pop. Ah, pop nada, né? É, estou escrito pop na palada. Caramba, uma popona grandona. Aí, umas casinhas bem isoladas, assim, ó. De madeira também, olha. É. A gente vê umas casas aqui, mas a gente não viu nenhum comércio, assim. Nenhum mercadinho, nem nada. Então, são casas que são bem isoladas mesmo. É, e isso me coloca num pensamento, porque a nossa gasolina está um pouco baixa. Quase até na reserva? Não, tem um pouco mais. Não, ainda não vai entrar na reserva. Não vamos ter problema não, né? Porque o GPS está falando que são 46 km ou 24, né? Que você falou. 24 é dessa estrada aqui. 24 até mudar de... Até pegar uma bifurcação. Onde eu acho que vai acabar a parte de terra. Vai, vamos chegar no asfalto, não sei. E aí, 45 até o posto de gasolina que eu marquei. Quando ainda estava pegando internet lá atrás. Esse posto já é em Maraú, ou não? Já é na entrada de Maraú. É. Estacionamos aqui num cantinho pra dar uma parada, pra esticar as pernas. Uh, rapaz. Cansado. Cansa dirigindo essas estradas que você acorde, né? Aí aqui é o seguinte, aqui é uma estradinha, ó. Uma entradinha pra lá. Mas parece a entrada de uma... Uma fazenda, alguma coisa assim. Aí eu penso, vai passar alguém aqui agora? Qual a probabilidade de passar alguém aqui? Se a gente não tivesse parado aqui, nenhuma. Mas já que a gente parou aqui, é provável de vir um carro querendo passar. Olha quem tá aí, ó. Fala aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meu pessoal? Deixa meu like aí, faz favor. Que o like me alegra. Olha só essa pessoa, como é que tá soltando pelo. Vejam. Tá trocando de pelo, Luna? Tá, tô em troca de pelo. Coloca ela na coleirinha aí, vão levá-la pra fazer um pipi. Enquanto ela faz um pipi, a gente estica as colunas. Olha a coleira dela. Ai, ai. Não sei. Perdeu a coleirinha? Não pode. Perdeu, Luna. Tá aqui atrás. Pô, tia, aí eu vi vantagem. Bota a minha coleira aí. Pessoal, você já repararam que minha coleira é de melancia? Olha só a coleira da Luna. É uma melanciazinha. Você já tinha reparado isso? Fofa. Fofa demais da conta. Vem que tio desce, vem que tio desce, vem. Tem até um banquinho pra sentar aqui, olha só. Eu quando vou sentar nas beiras de estrada assim, eu fico preocupado com cobra, né? Tem que dar uma olhada pra um lado. O que é isso aqui? Ai, o que é isso? É o quê? É um pedaço de folha, um gafanhoto? É o quê isso aqui? Isso aqui? Isso aqui verde, ó. Ah, isso aqui é uma folha, rapaz. Tô falando de cobra, ela pergunta o que que é aquela minha? Ai, tem que tentar em cima do gafanhoto. Não, é uma folha aqui, ó. É uma folha. É uma folhinha. Rapaz, tô preocupado com a cobra aqui, ó. A Stephanie tá igual o pessoal de... Como é que fala? De festa de São João. Olha a cobra. É mentira. Aí, a Luna já fez o pipizinho dela. Tranquilo. Você queria me assustar, era isso? Não, eu não queria que você sentasse em cima de um bicho. Gente, olha como que a Kombi está emunda. Emunda. Caraca, tem umas trecas aqui, roxas, que caíram nela. O que que é isso? Tô achando que isso é uma fruta que bateu aí, tipo um açaí, sei lá. Não parece um açaí? Parece uma jabuticaba. Ai, ai. A gente tem que polir essa Kombi, tá? Feio isso aqui, ó. Eu deixei aquela cola aqui. Não limpei ainda, vocês acreditam? E também não fiz esse arrumadinho aqui. Teve um probleminha aqui. Bateu alguma coisa aqui, quebrou. Aí tem que passar uma massa ali pra arrumar. Mas tá tranquilo. Aí, ó. E a estrada é de barro, né? É um barro meio vermelho. Aí suja bastante. Pela frente até que não tá. Mas deixa eu mostrar atrás pra vocês verem. Atrás está muito sujo. Olha. A pessoa escreve, né? Lave-me. Aqui, ó. Assim que a gente parar na próxima cidade, eu vou procurar um lava-jato. Porque a Kombi está emunda. Emunda. Tá precisando lavar. É emunda mesmo que fala? Não é. Por que a gente fala emunda? Hein? Todo mundo fala emunda? Não. Só você. Ai, ai. Já estiguei essa coluna. Vamos seguir? Vamos seguir. Você já bebeu uma água aí? Tô bebendo, cara. Deixa comigo. Vou fazer igual a Luna. Eu vou parar pra tomar uma água também. Que é água? Ah, eu quero. Tomar água pra você. Vou tomar uma água pra mim. Árgainha geladinha. Muito boa, né? É isso, Luna? Isso aí, meu gol segredo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Olha pra um lado. Ninguém. Olha pro outro pra ver se não vem carro. Ninguém. Ninguém, ninguém. Rapaz, sabe que não passou ninguém, amigo? Sempre passa, né? Quando a gente para num lugar assim que vai precisar passar alguém, sempre passa alguém. Aí você sai, depois não passa mais ninguém. Nos próximos 15 dias. Mas essa estrada aqui, ela é pouco movimentada. A gente passa por pouco carro no caminho. É, bem cegada, né? É. Aqui virou um corredor de bambu. Olha só que maneiro. Bonito, né? É, tem bambu pros dois lados. Lá em Vassouras tem um negócio que se chama Casa da Era, que aí tem um corredorzão de bambus aí também. Só que não dá pra passar carro. Não passa carro, é só a terra. Só pra passar caminhão. Rapaz, que estradinha nós pegamos aqui. Mas é bonita, bem bonita. Muito bonita. Achamos um lugar aqui que vende café. É o ponto do café. O ponto do café. E do lado tem uma árvore de cacau. Eu nunca tinha visto uma árvore de cacau. Eu achei tão fofo o lugar que eu falei, vamos parar. A gente chegou a passar, deu um ré. Tomar um café, né? Tomar um cafezinho. Café é bom. Vocês teriam uma ideia? Até o GPS tá meio perdido. O GPS não sabe de estar direito. O GPS ainda não se achou. É. Acabou de sair o café fresquinho? Com certeza. Isso aqui é farinha? É. Farinha de mandioca? É, feito aqui na região. Olha que maneiro. Bem gostosinha daquela crocante. E aí o café. Quer mais outro? Tomar um cafezinho. Quero mais outro. Tomar um cafezinho? Tudo bom? Ah, eu quero. Obrigada. Olha só. Essa árvore aqui é de cacau de verdade. Isso que a Stefaninha falou. Olha que maneiro. Aí a moça tava explicando pra gente ali. Ela falou que dá pra secar. Aí pode vender a fruta. Vai fazer doce. Faz chocolate. Um monte de coisa. Cafézinho é uma delícia. Com o meu inteiro você faz geladeira. Quente. Tá bom o café aí? Tá ótimo. Na 101 a gente vê bastante gente vendendo o cacau na beira da estrada. É. A gente vê o cacau pendurado assim, vendendo na pista. As cabaça. Eles chamam de cabaça. Cabaça. Ah, essa aí é a cabaça de café. Ah, tá. E você não vai querer um café? Ô, Dijão, me dá o café aí, na moral. Não faz com isso nada. Só dois copos. Você quer dois copos de café. Você quer dois copos de café? Não é muito não. É não. Eu comei um pastel também. Esse aqui é pastel de carne? Esse daí é de calabresa. Eu quero um pastel. Aí vocês estão passando pelo jornal. A gente vai até Maraú. Maraú. Barra Grande. É. Você quer também? Quer um pastel ou quer o quê? Tem um pastel lá também. Aqui também. Joladinho de queijo, presunto e queijo. Eu quero de... Presunto. Ei, vai ficar aí? Vai pegar? Vem. O que era pra ser só um cafezinho virou um banquete. Olha aqui. Tem café preto. Suco da fruta de... O que é isso aqui? Cupuaçu. Esse é graviola. Esse aqui é cupuaçu. Nossa, é muito bom. A gente já tinha tomado de polpa, né? Congelado. Agora direto da fruta. Esse é a senhora mesmo que faz? É. Já colhe a fruta do pé, aí descolpa ela e faz o suco. E a fruta é por aqui? É da região. Olha só. O cupuaçu e a graviola. Nossa, esse cupuaçu é delicioso. É bom? É melhor que a polpa? É melhor. A pimenta também é o pé no quintal. Nossa, é muito melhor. A garrafola e a pimenta. Nossa, e a graviola também é delicioso. Eu não sei qual é melhor. É muito melhor que a da polpa, porque parece que é mais bombadão, né? Aí, ó. A moça falou que tem essa pimentinha aqui, ó. Medo de pimenta. Pimenta na Bahia, eu tenho um bocado de medo. Será que é forte? Vou provar só um pouquinho. Diz que tem que pegar só um pingo assim, ó. Nossa, se dependesse da gente pra acabar com essa pimenta toda aqui, ia levar a vida, né? Beleza todo. É fortinha, mas é boa. Saborosa. Mas fortinha. Ó, que ardinha. Ó, começa a esquentar aqui, ó. O Bruno ia adorar essa pimenta aqui. A moça disse que é feita do quintal da casa dela. Caramba. O Bruno, nosso amigo, do de rolê com a Noé, que agora é Noé Motorhomes, ele adora a pimenta. Ele ia gostar disso aqui. Ai, gente, tem que ser uma gotinha mesmo, ó. Puf, pronto, já foi. Quenta tudo. Arde a boca toda. Mas é bom. Ah, pastazinho também de calabresa. E eu tenho o quê? Salgado de queijo e presunto. Que bom. Mas dá pra dar uma animada. Nossa, a boca ficou dormente agora. Quer dizer que você comprou um din-din também. É um din-din. E tô tentando amarrar ele pra guardar no congelador. Você sabe o que é din-din? É isso aqui, ó. É o chup-chup. Ou geladinho, geladão. Aqui não chama din-din, não. Aqui chama geladão. Din-din é lá pros lados de Brasília, ali, Goiânia. Din-din, lembra disso? É, cada lugar do Brasil chama de um jeito, né? Como é que vocês chamam isso aqui, ó? Sacolé. Gambiarra, né? Pegou um aqui pra refrescar. É bem gostoso, mas é bastante doce. Então não deu pra comer tudo. Parou um ônibus aqui. A gente perguntou pro motorista se tinha asfalto aqui pra frente. Mas ele falou que não. Vai ser tudo estrada de terra mesmo até lá. Inclusive ele tá vindo pra lá também, né? É, ele tá vindo pra bem lá na pontinha. O lugar que chama Campinho. O lugar que você falou que ia ir é onde? Eu quero ir na Lagoa Azul. Lagoa Azul? E é lá onde teve aquele filme da Sessão da Tarde? Não. Não tinha um filme da Sessão da Tarde? É outra Lagoa Azul. Lagoa Azul. Você imagina a quantidade de Lagoas Azuls que tem ao redor do mundo inteiro. Ainda mais depois do filme. Que aí todo mundo quer que se chame Lagoa Azul. Todo mundo quer que se chame Lagoa Azul, é verdade. Vocês já ouviram falar desse filme, Lagoa Azul? Se bem que a galera mais nova aí, os Millennials. Será que os Millennials sabem quem é a Lagoa Azul? Porque já não passa muito tempo, né? Era na Sessão da Tarde, no SBT, na Globo. Passava em todo lugar. A Lagoa Azul. Eu cheguei a ver na Sessão da Tarde. Mas você não é Millennium, você já é mais velha? É. Você é, como é que fala? Eu sou Millennium, você também. A gente só na geração Z. Ah, nós que é Millennium? A gente é Millennium. Então eu me confundi. Então é isso que eu ia falar. Geração Z. Será que a galera da geração Z conhece? Provavelmente não. Vamos embora. Tchau, obrigado. O moço do ônibus que parou aqui agora, eles pararam pra lanchar ali, ele falou que toda a estrada, até lá na pontinha de Barra Grande, não é asfaltada. Eu não sabia. Eu também não sabia. Fiquei surpresa. A gente achou que ali na frente vai ter uma bifurcação que já ia asfaltar. Não é. Ele falou que um pouco ali pra frente passou a máquina, então vai estar mais retinho, vai estar com menos buracos, mas ainda é terra. Mas até aqui tá tranquilo, sabe? Tem muito buraco, uma estradinha bem complicada, mas devagarzinho vai. Tem que ir bem devagarzinho, né? É. E isso de Kombi, né? Que a galera de carro vai que vai agora. Ah, é. A galera de carro nem sente os buracos direito. É, mas o amortecedor sente. É verdade. Aqui pro lado a gente tá passando tipo um material de construção. Tem uns tijolos. Opa! Tem umas telhas. E olha que interessante. A areia de construção aqui, ela é branca. É, eu achei isso muito estranho na primeira vez que eu vi. Aqui na Bahia, não sei se em geral, mas nessa parte geral que a gente tá passando, tudo areia de construção é branca. Aí a gente lá no Rio, areia amarela, né? Aí dá um nervoso, parece que é areia de praia, né? Dá a sensação de que é areia de praia, porque no Rio, lá no Rio de Janeiro, não tem rio nesse tom de areia, né? Não tem. Tão clarinho. É tudo amarelo, bem amarelo. É bem amarelo. Então, curioso, né? Me chamou bastante atenção na primeira vez que eu vi. A gente chegou aqui no Trevo. Estamos chegando no asfalto? Mais ou menos. O que que é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Estamos chegando no asfalto pra sair do asfalto de novo. Olha, tem uma vajada aqui. Tô precisando lavar a Kombi. A gajada já tá fechando. Deixa eu contar quanto é só a curiosidade. Rapaz, que medo. É uma rampa de madeira. Será que aguenta a Kombi? Será que não dá pra parar na do lado? Ah, não. Tem uma de cimento. Tem uma ali de cimento. Vamos ver como é que funciona. Tô precisando lavar porque a gente tá ficando muito na beira da praia, né? É. Tirar a maresia. Opa! O senhor lava a Kombi, hein? Por baixo também, não? Não. Quanto você cobra pra lavar por fora e por baixo? 50? Aí... Mas hoje já tá fechando, né? É? Deixa eu ver aí com a... Fecha o bom, não vai lá. A gente vai pra beira da praia, né? Desistiu? Então, mostra que lava é 50 reais pra lavar por fora e por dentro. Até achei... Por fora e por baixo. É, por fora e por baixo. Por dentro, não. Só que... 50 reais até achei, né? Acho que é esse o preço mesmo. Só que eu tô pensando vai pegar muita terra pra lá. Então eu tô com medo de tirar a graxa que a gente engraxou. A gente acabou de engraxar ela. A gente engraxou esses dias aí. Eu não sei se eu vou achar outro lugar pra engraxar aqui, né? É. Seria lavar pra sujar mesmo, entendeu? Seria lavar pra sujar. Mas só pra tirar a maresia, né? Mas lá a gente procura outro. Ó, pra lá... Se a gente for pra lá, a gente vai pra Itacaré. Pra cá, pra cima, a gente vai lá pra direção de Valença. Próxima é Camamu. Tá dizendo? Próxima cidade. A gente vai pra cá. Vai reto. Maraú. E pra cá... Pra onde a gente vai? Reto na rua. Pra costa do Dendê, tá dizendo ali, ó. Ah, aqui é a costa do Dendê. Aqui é a costa do Dendê, hein? Falar em Dendê, a gente não comeu ainda um acarajé, né? Eu não comi acarajé, porque se eu comia acarajé, aí vai ter o Luiz de Baiana. Aí vai falar... O Luiz vai falar... Ô, meu rei. Tudo bom? Você sabe o que diz que Baiana não fala meu rei? Não. Só que a gente tem na cabeça, né? Quando sempre que alguém fala assim... Faz um sotaque... Ó, aí já acabou de falta. Acabou de falta. Voltamos pra trena. Quer dizer, eu sou de adulto no... Sempre que a gente vai lembrar do sotaque, a gente acaba falando meu rei, meu rei. Mas parece que meu rei é uma coisa mais de corpo seguro, não é isso? Não sei. Ou de Salvador. Não sei. Também não sei. Diz pra gente aí, se você for baiano, ou se você conhece algum baiano, diz aí se baiano fala meu rei ou não fala meu rei. Em qual região? Se fala, em qual região que fala. É, qual região que fala. Mas até acabou que tem que comer acarajé. É... Carajé com tomate verde. É bom. Sabe que acarajé leva tomate verde? Sim, foi a primeira vez que a gente viu tomate verde na vida, sendo comido normal, né? Não, e a cabeça fez assim, ó. Gente, tomate verde é só o tomate vermelho e um pouquinho antes. Verde. É só o tomate sem estar maduro. É, bom demais. É bom. Ó, a estrada aqui melhorou um pouco, acho que passaram a Max, né? É, mas não. Então, já tem alguns quilômetros que melhorou, então tá melhor de andar, só que sobe muito mais poeira, né? Muito mais poeira. Mas eu prefiro. Ah, não, você prefiro. Menos buracos, mais poeira é melhor. É, é verdade. Menos buracos, mais poeira. É, é verdade. É, é verdade. O que que é isso? Península de Maraú, bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo. Eu nem sei o que é esse último idioma. Ih, ela tem câmerazinha na placa, legal. Aqui, Península de Maraú. Tem até aquela música famosa. Qual? Né? Aqui, ó. Península, como é que é? Ele esqueceu. É assim, ó. É Maraú, é Maraú, Península de Maraú. É Maraú, é Maraú. Não é a Marapé, né? A Marapé ou a Maraté? A Maraté. A Maraté, até quando Deus quiser. Ah, mas eu achei que era a Península de Maraú. Vamos entrando. Ah, então é isso. Será que a Península é daqui pra lá? Ou tudo é a Península? Tinha uma placa ali atrás, dizendo que aqui atrás é um povoado de Calbi. Calbi Peixoto? Eu me lembro muito bem. E a plaquinha estava dizendo, aqui começa a Península. Península seria... Vou conjecturar aqui, tá? Vocês dizem se está sendo errado aí. Península seria uma perninha, assim? Acho que seria uma extensão de terra pra dentro do mar. É tipo uma ilha que tem acesso. É, que tem acesso. Dá um lado. É um braço, assim. É, que quando a gente olha do mapa, aqui é realmente uma perninha, assim. É um bracinho, sabe? Pra dentro do mar. E dá barulho, né? Sabe, porque a gente está passando uma parte, tem bastante costelinha. Tem bastante costelinha de vaca aqui, ó. Tem que chamar costelinha de vaca. Ah, eu chamo só de costelinha, porque parece uma de costelinha mesmo. É, a pessoa fala costelinha de vaca. Talvez é porque quando eu mostro uma vaca magra, ela tem aquelas costelas. É, mas a gente também tem essas costelinhas. É, tem costela de gente. Costela, de costela. Rapaz, o pessoal das motocas aqui passa acelerando. A gente fez uma pequena pausa, que eu vou esvaziar um pouquinho o pneu, porque ele está com bastantes libras, né? Pra gente andar no asfalto. Só que aqui está... Nossa, está socando muito. Esvaziar aqui usando a própria tampinha. Não dá. Ih, não dá. Tem que usar alguma coisa. Tem que pegar um preguinho ali, alguma coisa pra esvaziar. Esse aqui eu já josei um pouco. A própria tampinha deu, ó. Olha aí. Tirar um pouco de ar, porque... Está muito duro, né? Tem muitas costelas aqui. Acho que vai melhorar. A gente tem uma maquininha aí. Ela está em cima, lá no canto, assim, ó. Como se fosse ali. Tem a bolsa de ferramenta. Não, está pra frente dela. Está lá na frente. Eu vou ter que puxar a bolsa de ferramenta? Não, dá pra puxar ela pelo lado, eu acho. A gente tem um calibradorzinho, que a gente não usa há 200 anos já, mas ele está ali com a gente. Vamos ver se a gente acha. Avistou? Ah, agora eu entendi onde ele está. Está lá embaixo. Agora o armário é grande demais, né? É legal, né? Olha, Estefanin já pegando ali, ó. E aí, vai achar? Ah, peguei. Cadê o aparelho? Isso aqui, ó. Rapaz, isso aqui está com a gente há muito, muito tempo. Desde a lavandinha primeira. E a gente só usou, sabe pra quê? Só pra ajudar os outros. Pra encher o pneu em encontro. É verdade. A gente foi em encontro, o pessoal estava o pneu vazio, a gente encheu. Pra gente... A gente nunca usou. Graças a Deus, nunca precisamos. É a primeira vez. É, vai ser a primeira vez, só que não é pra encher, vai ser só pra calibrar. Tem um calibradorzinho pequenininho que eu preciso comprar também. Que é pequenininho, só pra vocês vaziar, né? Ou vai melhorar, ou eu vou piorar tudo, né? É, me corre esse risco. Eu acho que eu vou botar o quê? Uns 25 livros, né? Mas eu acho que vai melhorar, porque ela estava calibrada pra asfalto, né? É. Aí agora na estrada de terra tem que diminuir. Nossa, quica muito. É. Vem que cano, já ouviu essa música? Vem que cano, foi? Aliás, nem precisa enrolar isso aqui, né? Mas você vai ligar nos 12 volts. Não, você nem precisa ligar, né? Só pra... Ah, tá. É só pra saber, ó. Aqui, assim, ó. Calibragem. A gente tira a tampinha e coloca isso aqui. É. Não tem que se colocar aqui. Olha lá, tá com quase 40. Aqui vai esvaziando. Mas não tá mostrando, não. Só quando eu travo aqui, ó. Ah, tá. Tá com quase 5. É, eu tô olhando ali também o pneu quando ele tiver murchinha ali. Será que já deu? É. Aí, tá com um pouquinho pra cima de 30. Tá com 25. 25 não é pouco, não? Acho que não, né? Diz aí nos comentários se 25 vai ser pouco. Ah, 25. Ah, tá quase. Deixa eu ver se para de tremer aqui. Ah, 25. 25, 25. Tá bom, tô bom, tô bom. Tá bom? E o medo de esvaziar demais. 25. Vamos ver do outro lado se dá 25 também. Agora é só fazendo os 4 pneus. É. Tá vendo? Se a gente tivesse um triciclo, ia ser mais rápido. Se tivesse uma moto, ia ser mais rápido. Ia ser mais rápido ainda. Se tivesse um monociclo. Se tivesse uma carreta. 22 rodas, imagina. É, aí ia dar mais trabalho. Complicável, né? Ó, vamos ver com quanto tava aqui. Eu fiz no olho, hein? Vamos ver. 25. 25. Caramba. Não, não, quase. 26, 27. Vamos ver. Tá bom. Tá, tá bom. 25, tá ótimo. Aqui tá... Melhor que o do posto. Fazer atrás também. É bom. Fazer nas 4. Ó, vou fazer sinal pra ver se alguém me ajuda. Só falta esse. O último. Então, se a Luna não pode me ajudar aqui, por favor? Ô, Luna, ajuda a gente aí, cara. É ruim, vou continuar. Eu só quero ir na praia. É, Luna tá esperando a gente chegar no mar pra ela nadar, né, Luna? Luna tá com... Tá naquela idade, né? 13, 14. O que é pra praia? É, ela tá rebelde agora, né, Luna? Tô adolescente, gente. Foi? Foi? Foi. Olha como é que os carros passam. Como se estivesse no asfalto. Não é? Passa muito rápido, chega a tremer o chão. Agora eu vou. Agora eu vou acelerar também, que agora eu tô com poucas libras. Uhum. Botei 25 libras. Ainda acho que podia ser menos? Ah, eu não sei. Eu acho que tá bom, né? Comentem aí, comentem aí. Quando a gente tá andando em estrada com muita costelinha, quantas libras se coloca no pneu? O que que é isso que essa pessoa tá fazendo? É a dancinha do pôr do sol? É a dança do pneu vazio. É a dança do pneu calibrado. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver. Quanto tempo será pra gente chegar lá? Nossa, o sol tá bem aqui em você, ó. É, rapaz. Seu rosto é o sol agora. Eu sou o sol. Quem é o deus sol na mitologia grega? Tem isso que é o irmão do Thor? Estou tentando fugir do sol, que tá difícil. Ah, eu acho que melhorou muita coisa, hein? Parece que melhorou. Ah, ficou bem melhor. Nossa. Estava batendo muito. E agora não tá batendo praticamente nada. Ah, mas melhorou pra caramba. Melhorou, tá com 25 libras. Vamos manter isso aí, né? A gente parou num posto aqui pra abastecer, colocar gasolina. Só que já são 6 horas e o posto tá fechado. Já fechou. Aí não tem gasolina. E nós também estamos na reserva. Ui! Foi! Rapaz, terremoto na casa. Nossa. Mas ele falou que mais pra frente tem, né? Outro posto. É, pra cá a gente segue pra parte das praias, né? A gente quer ir até Taipu de fora, que é onde tem as piscinas naturais. E lá eu sei que tem posto aberto. Pelo menos o Google tá dizendo que tem posto aberto até as 7 da noite. Aí vamos ver se a gente acha algum posto aqui no caminho. Se não, a gente vai até lá. Nossa, aqui tem bastante custo ali. Faz a... Só que são quantos quilômetros daqui até lá? 21. 21 até o posto. Ah, eu acho que tem gasolina até lá. A reserva deve ser pelo menos 5 litros, né? Tem que ter gasolina até lá. Tem que ter, né? É, senão a gente vai ter que dar o nosso school aí. O próximo posto é mais perto, né? É, mas eu não sei se ainda vai estar perto. Não sei se ainda... Nossa, aqui tá ruim mesmo. Olha pra frente. As pistelas aqui tão enormes, enormes. Não sei se pela câmera consegue ver. Acho que dá pra ver sim. Incluso. Estou tendo que ir a 20 no máximo. 20, 22 por hora. Ou seja, em uma hora a gente chega lá. Caramba, uma hora. É. 5 litros de gasolina. Será que ela vai ficar ligada em uma hora? Acho que dá, né? Ah, eu acho que dá, né? Não sei se ele vai ficar com a gente de novo. Nossa, horrível, horrível, horrível. Muito ruim. Vamos indo. A gente vai achar um posto no caminho. É, essa parte da estrada tá... Complicada. Não dá nem pra ir na contramão, porque agora tá com um trânsito bem tenso aqui. É, tem bastante carro passando agora. Tá meio complicado, né? Vamos seguir. Vamos conseguir. Chegamos no outro posto e tá fechado também. Tá com cara de que tá fechado, né? E nós já estamos na metade da reserva já. Então, tem mais um posto lá pra frente. Eita, sacode tudo, rapaz. Tem mais um posto lá pra frente. É, uns 10 km pra frente. Então não toca aí, vamos ver se o cara ainda tá atendendo. É. Ó, já almocei. Oi, tudo bom? Ainda tá aberto? Tem. Lá fechou? Eu tô na reserva, gente. Eu tô... Tá acabando, galera. 12? Sabe que dá pra dar 12? Vamos lá. Deve dar, eu vou tentar, galera. Alô, obrigado. Obrigada. 12 km pra frente. É, eu acho que a gente chega. Na metade da reserva. Deve chegar, né? Deve chegar. Tinha 2 litros, dá pra chegar, né? Ah, tá. Ela não vai fazer menos de 6, né? Não. Fica lavando, rapaz. Isso aqui é lá branca, rapaz. E aí, será que vai dar? Ah, eu espero que dê. Vamos seguir até lá. Se não der, nós pede gasolina na estrada, aí. Se não der, a gente encosta, dorme até amanhã. Amanhã de manhã, a gente vê o que faz. Mas dorme nessa poeira aí, já pensou? É. Nós estamos aqui na metade da reserva, mas 2 litrinhos tem, né? Ah, tem, tem, tem. Não é possível, que é isso? Não, não vai acontecer nada. Não fala isso. Fique tranquilo, que nada vai acontecer. Vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho pela estrada de terra. O posto fecha às 6, gente. Fecha às 6. E as costeirinhas estão que estão. Estamos chegando perto de mais um posto aqui. A gente já entrou na praia de Taipu de fora. Gente, a estrada é areia fofa nessa parte. Areia de praia. É areia de praia. Se a gente parar, a gente fica. Estou preocupado. Estou preocupado que a gente está com pouca gasolina, pouquíssimo. Mas o posto já está logo ali na frente. E o cara de moto aqui acabou de cair aqui do nosso lado aqui. É, não. A areia é fofa mesmo. Se parar, a gente atola. Meu Deus do céu. Agora acho que foi. Ih! Nossa, depois a gente vai ter que voltar por aqui. Não, voltar de dia, pelo menos, não sei se a gente está vendo. O pior é que agora não está vendo nada. É. Ó, o cara da moto lá. Como é que ele vai passar? Como é que derraba? Olha lá. Nossa! Caramba, você vira a Kombi para um lado, ela vai para o outro. Olha lá, o cara quase caindo nela. Ó, o posto está ali na frente. Caraca! O lugar deve ser fantástico, né? Porque as pessoas virem para cá. E aí, o que eu faço aqui agora? A direita? É reto, vai reto. Pode ir reto. Vai reto para lá. Vai reto, vai no embalo. Cara, que loucura, gente. Como assim? Definitivamente eu nunca emprendei um negócio desse. Olha isso. Ai! Eu não posso parar ainda. Olha lá. É, esse posto aqui, olha. Mas... Aí. É, aqui nós vamos dormir e acabou. Com certeza. Definitivamente. Com certeza, nossa. Nossa. Daqui para frente não vai mudar. Chegamos. E está aberto. Beleza. Como diria aquele rapaz, glórias. Oh, Deus. Estamos estacionados aqui no posto de gasolina. E eu já estou pensando como é que a gente vai sair daqui amanhã. Rapaz. Gente, não sei se vocês tiveram noção. Se vocês não tiveram noção, eu vou falar. É areia de praia. Areia é areia fofa. A gente foi andando até o Mercadinho aqui do lado agora e eu me senti na praia total. É difícil de andar. É, a gente foi caminhando, né? No caso, a gente deixou a Kombi aqui no posto. É, o Mercadinho é bem aqui na frente. É difícil de andar na rua. É, o pessoal aqui tem vários e vários e muitos quadriciclos, que aí é o melhor veículo que tem para transitar. Ah, com certeza. Aí é perfeito, né? Mas, o que acontece? Fiquem ligados aí, porque no próximo episódio a gente vai afundar mais para dentro ali. Eu espero que não afunde, literalmente. É, não, não. A gente vai afundar num caminho ali para poder ir lá para a beira da praia. Como é o nome da praia? É a praia de Itaipu de fora. Praia de Itaipu de fora. Muito coisa linda. Dizem que a praia é maravilhosa. Paradisíaca. Então, aguardem aí que no próximo episódio vocês vão ver essa aventura para chegar na praia. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não esquece. Deixa o seu like aí, ó. Compartilha com o amigo. Se inscreve no canal. Um beijo no coração. Até o próximo episódio, e... Espero que sem atolamento, e... Bye! 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 Bye!